Olá pessoal, eu sou a professora Ariana Linhares, professora de Direito e Processo do Trabalho aqui do GRAM Cursos Online e estou aqui hoje para trazer uma dica para vocês de procedimento sumaríssimo, um grande tema que marca a presença nas nossas provas. O mais importante sobre o procedimento sumaríssimo está quase tudo concentrado no artigo 852A e seguintes da CLT, 852A, B, C, D, E, F, G, H, I da nossa CLT e vamos aos pontos principais. Primeira coisa que você deve saber, o procedimento sumaríssimo aplica-se aos dissídios individuais, individuais e não coletivos, individuais, cujo valor não exceda 40, 40, 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação. Deve lembrar, essa é, essa é a pegadinha de sempre, que o procedimento sumaríssimo não se aplica, não se aplica quando uma das partes for administração direta, Poder Executivo da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, não se aplica as autarquias e as fundações públicas. Então, mesmo que o valor da causa não ultrapasse a 40, 40 vezes o salário mínimo, você, caro aluno, mais experiente, observará quem são as partes envolvidas nos dissídios apresentados pelo examinador a você na hora da prova. Se uma das partes for administração direta, a União, Estado, Distrito Federal, Municípios, ou se for autarquias ou fundações públicas, você responderá que o procedimento não será o sumaríssimo, mas sim o ordinário. Em contrapartida, mais recentemente, o examinador vem cobrando as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Para elas sim, o procedimento sumaríssimo aplica-se. Então, o procedimento sumaríssimo não se aplica à administração direta, autárquica e fundacional e aplica-se sim a empresas públicas e sociedades de economia mista. Além disso, quanto ao procedimento sumaríssimo você deve saber que o número máximo de testemunhas é de duas para cada parte. Enquanto no procedimento ordinário, o número máximo de testemunhas testemunhas é de três. E no inquérito judicial para apuração de falta grave, esse número elevado a seis para cada parte, aqui, no nosso querido procedimento sumaríssimo mais celere, o número máximo de testemunhas é de duas para cada parte. E o último ponto importante, no procedimento sumaríssimo tem prova pericial? Sim, senhor. O examinador tentará induzir você ao erro, dizendo que quando for necessária a produção da prova pericial, o procedimento não poderá ser sumaríssimo porque a perícia tornaria a causa muito complexa e por isso ela teria que tramitar pelo procedimento ordinário. Balela, tem produção de prova pericial no procedimento sumaríssimo? Sim, senhor. E quando? Quando será produzida a prova? Nas mesmas hipóteses do procedimento ordinário. Quer ver? Quando decorrer de determinação da lei, quando o legislador mandar, por exemplo, quando houver pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade, ou quando for a prova pericial necessária para a prova do fato. Se o empregado alega que está doente por causa do trabalho, como o juiz saberá? Terá que ser produzida uma prova pericial para confirmar que a causa da doença desenvolvida pelo trabalhador foi o trabalho feito na empresa, certo? Então, quando decorrer de imposição da lei ou quando necessária para a prova do fato. Logo, tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Tem, sim, senhor. Procedimento sumaríssimo, revisando, aplica-se as causas cujo valor aos dissídios individuais, cujo valor não exceda a 40, 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação, não se aplica à administração direta, autárquica e fundacional, aplica-se, sim, às empresas públicas e às sociedades de economia mista, o número máximo de testemunhas é de duas para cada parte, duas para cada parte e tem prova pericial, sim, senhor. Quando? A lei mandar ou quando for necessária para a prova do fato. Se você gostou da dica, curta o vídeo, compartilhe e nos aguarde nas nossas próximas dicas aqui para você. Um grande abraço, tchau, tchau.